Fima ainda, Cláudia. Tá, tá aí uma legal, fazendo as coisas. Então, que carinha. Vai me falar o que vocês têm, Leandro. Quatro. Doze. Olha, vinte. Começou. Diretamente Rodrigues. Qual é o giro hoje, amiga? Qual é o giro hoje? Olha o giro básico ali. Dá uma bailada. Quarenta e sete pessoas. Nossa bicha, a gente tá em direto. Vai vendo como tá falando. Linda, cara. Bonjour, princesse. Liquid Girl. Muitos joinhas. Belíssima. Lucas Santos. Calma. 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 É o Felipe Felipe Baia Que maquiagem perfeita Ian Rodrigues poderosa Nicolás Peroni Gata demais Horagem A Mara manda um beijão pro Ian O que é Mara? Beijo Mara Saudade Mara Mara A Mara 27 versículos de sucessos inesquecíveis Pode te trazer meus círcoles Por Deus te beijos Deixa eu falar viu Elim Gabriel Hans Saba Vaca, gostosa, saudades. Beijo, Ian. Caiu agora o núcleo, 28. Pessoal, estamos aqui diretamente do Ian Rodrigues. Vamos lá, curte a página, dê um like, acompanhe as novidades do salão. Logo mais vamos ter um espaço para o homem também, bem cuidado. Vamos lá, o Instagram é o Rodrigues. Ian Rodrigues Makeup, oficial. Ian Rodrigues Makeup, oficial. Você que também quer ficar com a cara de princesa, agente seu horário. Ai, eu não aguentei. A Carol está belíssima, ela conseguiu, olha, maravilhosa. Olha o sorriso da deusa. O povo tem que aceitar, beleza. Tá no decote hoje, mamãe. Quem curtiu, vai lá na página Rodrigues Makeup, oficial. Daqui a pouco eu vou fazer meu cabelo, por isso que eu vou entrar de novo depois. Makeup e cabelo, hein? Hoje tem, hoje tem, hein? Vamos ver se tá sem a roxinha. Daqui a pouco a gente volta com a finalização do Makeup by Ian Rodrigues. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Logo mais, The Club. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.